Tu lembra do teu primeiro caso? Quando tu entrou na polícia em 2017, né? Tu falou, quando é que tu botou a mão na massa mesmo e tu viu, puta, isso aqui é real, agora eu tô trabalhando de verdade nesse troço? Lembro, vou até tomar uma água. Então, o primeiro caso que eu lembro que deu boa, né? Que eu peguei foi um homicídio de uma menina de 17 anos. Até ano passado teve o júri popular disse, deu certo, vou chegar nessa parte. Uma menina de 17 anos foi encontrada morta perto de um mangue em São Francisco do Sul. Com um tiro na cabeça e um tiro na boca, se eu não me engano, no queixo. Toda amarrada. Com sinais de violência também. Enfim. Aí, as primeiras informações que a gente tinha ali, alguns vizinhos passaram, é que essa menina andava com uma molecada perto ali, numa casinha que tinha ali. E aí, claro, pegamos nessa casinha uns materiais que tinham lá, uns documentos que tinham lá, tinha um caderno de colégio, tinha até documento mesmo, um RG, enfim, de uma gurizada lá, que não eram da cidade. Mas estava lá o nome deles e tal, tal, tal. Porque o que eu acho que aconteceu? Eles fizeram o crime e vazaram. Fecharam a casa, trancaram a casa, mas os vizinhos relataram que aquela casa ela estava, então entramos na casa, pegamos esses documentos e já vimos alguns nomes. Eram de outra cidade. Só para saber, quanto tempo de polícia tu tinha nessa... Eu tinha de trabalho efetivo cinco meses. Tá. Cinco meses de polícia, assim, foi... É que eu estou contando o primeiro homicídio que deu, a gente conseguiu achar a autoria, né? Uhum. Então a gente viu que era de outra cidade e pensei, opa, tem coisa aí. Temos aí o... Mais ou menos por onde seguir, né? Mas até então a gente não sabia a identidade da morta. Porque... Estava sem documento, sem nada, a gente não conhecia. Esperamos ali o IML. Acontece muito, a gente vai num local de crime, não tem identidade, nada, tem que saber quem que é. Vai pro IML, fazem a perícia, pegam as digitais lá, enfim. Mas tu viu o corpo? Sim, sim. Isso que eu quero entender, como é que é? Tu acabou de entrar cinco meses na polícia e tu vê um corpo com violência, como é que isso bate na tua cabeça psicologicamente? Tranquilo. É? Antes de eu entrar, te confesso que eu sempre pensei comigo, vai ser foda. Vai ser foda ver um corpo, ver alguém morto. Até na academia de polícia, eles passam algumas fotos, né, de coisa, e por foto tu fica meio assim de olhar, mas eu não sei o que acontece, que na hora que é o teu trabalho ali, não me assusta, não me dá uma coisa assim, pra mim é um corpo. E depois quando tu volta pra casa e tu tira a farda e alivia, vem um pouco do medo que tu devia estar sentindo naquela hora, do susto? Não, não, não vem. Não vem? É engraçado isso, não vem, não fico com isso na cabeça, acho que uma vez só que foi que tava muito feio o corpo, que eu fiquei mal, foi uma vez que o cara foi jogado no rio, um pescador achou e os peixes já tinham comido metade da cara do cara. Aí ele veio, tava muito feio, assim, muito feio, tipo, ali me deu meio, às vezes dava uma vontade de vomitar, sei lá, deu, eu e minha colega que a gente foi no local na época, acho que foi o único que me surpreendeu, assim, porque eu vi um cara com a cara toda, metade da cara toda comida, assim, é uma parada que deu mais de restante, assim, a gente vai bem, bem de boa, o que incomoda mais é o cheiro mesmo, quando tá muito tempo, assim, o cheiro é bem incômodo. Nesse caso que a gente tá falando, tava há quanto tempo lá? Pouco tempo. Tá. Não, ela foi morta ali de madrugada, cinco da manhã, já oito, sete da manhã, os pescadores já acharam o corpo, então não tinha cheiro nenhum, tava, tava, é tranquilo o corpo da menina. Aí o IML foi lá? Foi lá, faz perícia no local, como é que funciona? Vai o, a gente aciona a perícia de local de crime, vai os peritos lá analisarem o local, ver se pega algum elemento, às vezes pega um objeto que tenha um, uma impressão digital, alguma coisa do tipo, é, e depois também vai o IML pra recolher o corpo, né, o IML, bota no caminhãozinho lá e leva pra recolher o corpo e leva pra identificação, lá no IML eles fazem um exame pra saber exatamente a causa da morte, então eles vão saber exatamente, qual tiro que matou ela? Foi o tiro no peito? Foi o tiro na cabeça? Enfim, eles fazem esse tipo de exemplo, saber a causa da morte e também identificar o cadáver que no caso lá não tava identificado. E até às vezes quando o cara tá com documento, ainda assim é feito a comparação pra ver se é essa pessoa mesmo, porque acontece às vezes da pessoa ter documento falso. E pra você dizer que morreu a pessoa certa, né, não botar lá no sistema que morreu alguém que tá vivo, enfim, o IML mesmo faz a, a perícia mesmo faz a comparação balística lá ou outras formas que eu não sei exatamente como é que eles fazem pra saber que é aquele cara mesmo que morreu. Aí esse corpo vai pro IML. E nesse caso da menina, ela, foi engraçado que me chamou muito a atenção porque quando a gente soube a identidade da pessoa, numa investigação, a gente já vai atrás dos amigos próximos, da família, principalmente família, amigos próximos, quem ela andava e tal. E até então, a mãe dela não sabia que a filha tinha morrido. E quem que teve que dar a notícia? Foi tu. Eu tive que dar a notícia. Foi a pior coisa, assim, pra mim a pior coisa na polícia é isso, cara. Tipo, dar a notícia da morte pra alguém, pra uma mãe. E eu lembro que foi pro telefone. O que que acontece? A gente tem que... Deu a identidade, bateu a identidade, a gente tem que ligar pra algum familiar pra ele liberar o corpo lá e reconhecer o corpo no IML. Aí eu liguei e falei, ah, você é tal pessoa, mãe de fulana. Sou. Ah, quer andar na delegacia de polícia. O que aconteceu com a minha filha? Tipo... Na hora já. É. Aí eu falei, então, foi morta uma menina e ela tá no IML pra ser reconhecida e é o que consta pela identificação dos peritos. Se trata de tal pessoa que é a sua filha. A gente precisa que você vá lá reconhecê-la. como assim minha filha? Eu falei com ela antes de ontem no telefone. Falei, é. Mas é. E aí a mãe começou a chorar, assim, muito no telefone e eu... Que merda, cara. O que que eu posso fazer? Você tá mentindo? É mentira? Eu falei, infelizmente, é verdade. A senhora pode se dirigir se quiser vir aqui na delegacia, dê o endereço, pode ir lá no IML. Mas infelizmente é isso que aconteceu. Eu até quero conversar com a senhora pra nos ajudar a pegar quem fez isso com a sua filha, né? Enfim, um choradeiro, assim, no telefone. Me senti... pesado aquele dia de dar essa notícia. Primeira vez em alguns meios de polícia eu tenho que dar notícia de morte pra uma mãe de uma filha e tu senti na voz dela o desespero, assim, de não estar acreditando o que aconteceu. E aí, enfim, desligamos o telefone e depois ela ligou de novo na delegacia. Ela deve ter procurado no Google, né? O telefone da delegacia pra ligar lá pra ver se era verdade mesmo. Ah, o policial Cauã tá aí. Sim, tá aí. Daí ela viu que era verdade mesmo. Enfim, depois ela foi lá na delegacia e lá também comigo também chorou, né? A gente pegou o depoimento da mãe lá, chorou, pediu pra descobrir o que fizeram com a filha dela. Isso aí dá uma quebrada, assim, na gente de tipo, pô, vamos ter que ir atrás. Essa parte é mais difícil do que ver uma pessoa morta. Muito mais. É o que bate, o que desestabiliza emocionalmente. Essa parte é mais perigosa emocionalmente falando. É, é porque na verdade você se sente impotente. Tipo, não tem o que você fale pra pessoa que vai confortar a mãe ali na hora. Então você só olha o sofrimento da pessoa e você não tem muito o que fazer. Você só tem que aceitar que ela tá sofrendo e o seu papel ali é pelo menos dar uma resposta pra essa mãe e ela descobrir o que aconteceu com a filha. Você se sente impotente. Essa é a verdade. Ao mesmo tempo te dá uma gana a mais de descobrir o caso. Porque acontece muito também de matarem pessoas que a família já esperava. Já tá no mundo do crime há muito tempo ou já é viciado há muito tempo tem relação com o traficante fica devendo enfim a família meio que já espera assim e nem faz muita questão de ajudar a descobrir até porque eles ainda tem medo do que pode acontecer mas algumas vezes a família fica muito triste fica indignada e pede implora pra gente descobrir o que aconteceu.